Olha, voluntários percorreram ruas de bairros da Zona Sul de Joinville durante a carreata da campanha do agasalho. Cerca de 120 mil peças foram arrecadadas com a ação que vai garantir um inverno mais quentinho para as famílias carentes. O buzinaço marcava o início de um domingo de solidariedade. Mais de 80 voluntários de 10 entidades participaram da carreata da campanha do agasalho para recolher os donativos. O comboio, com dezenas de veículos, percorreu mais de 30 quilômetros de nove bairros da Zona Sul da cidade. A comunidade mais uma vez abriu o coração. Roupas, calçados, cobertores. Cada um doou o que podia. Só nesta carreata foram arrecadadas 120 mil peças. Os itens vão passar por uma triagem e depois serão entregues para famílias carentes de Joinville e da região. A meta deste ano é ultrapassar um milhão de peças em todo o estado. A campanha do agasalho só termina no dia 31 de julho. Então, se você ainda não participou, dá tempo de fazer parte desse ato de generosidade. Pontos de coleta estão espalhados pela cidade em diferentes estabelecimentos. Olha, a lista completa com os pontos de coleta está disponível no site ndmais.com.br barra campanha do agasalho.